Olha esse acidente que eu vou mostrar agora pra você. Duas pessoas vão morrer nesse acidente. Olha a Paraty passando e a batida no carro branco. Quem tá errado nessa história? A Paraty? Que carro é? O carro branco? É um golzinho? Quem tá errado na história? A Paraty ou o gol? Duas pessoas morreram. O motorista da Paraty e a passageira do gol branco. Quem tá no carro? Os filhos gêmeos dela. Criança de dois anos, as crianças. A passageira morreu, a passageira tava no carro branco. Ela tava com o marido dirigindo e os filhos gêmeos. A mulher de 37 anos estava com o marido de 33, o marido conduziu o carro. E os filhos gêmeos do casal de dois anos. As crianças estão feridas. E o senhor que estava levando a Paraty, ele também acabou morrendo. Quem estava errado? Repare no pare na rua. Repare no pare. O carro branco tinha que ter parado e não parou. Tem reportagem em balança. Câmeras de segurança de casas e estabelecimentos registraram a batida que tirou a vida de duas pessoas. O motorista da Paraty descia pela rua Niquelândia quando foi atingido na lateral pelo carro branco que vinha pela rua Formosa. E o motorista não respeitou a sinalização de pare. Depois da batida, os dois carros só foram parar na calçada. No cruzamento, ambos os veículos colidiram transversal, atingindo uma moto que estava estacionada no local, resultando no óbito do senhor da Paraty de 53 anos, no óbito da passageira do Ford Car de 37 anos, o condutor do Ford Car de 33 anos e duas crianças de 2 anos gêmeos foram conduzidas para a UPA de Araguari, posteriormente para a UFA em Uberândia. Por esse ângulo, é possível ver que depois de ser atingida na lateral, a Paraty arrasta uma motocicleta que estava estacionada. O motorista é arremessado pela porta e para na calçada, próximo à lixeira. A Maria de Fátima estava trabalhando no açaí que fica na esquina onde o acidente aconteceu, quando ouviu o barulho e foi ajudar. Segundo ela, todos, em ambos os veículos, estavam sem cinto. A gente estava trabalhando aqui, aí de repente a gente escutou um barulho muito forte, aí a gente saiu, saiu eu, meu patrão, minha patroa, aí quando a gente parou com a menininha jogada no chão, que ela voou fora do carro, porque tinha duas crianças e as duas estavam sem cadeirinha. E assim, eu acho que foi o moço do carro branco que atravessou o pari, porque esse pari aqui ninguém respeita. Aqui todo dia acontece acidente aqui, todo dia uma freage forte. Mas minha patroa falou, aqui vai acontecer um acidente muito forte ainda. Quando a gente deparou com a menininha ali, aí eles olhando assim, eu fiquei sem atitude, mas eu fui lá correndo. Aí eu fui uma das primeiras pessoas a chegar lá. Aí chegou eu, mais uns dois homens, mais ou menos. O pai estava em cima da mãe, eu acho que ele rodou para o lado de lá, estava todo mundo sem cintos, os menininhos sem cadeirinha. Quem chegou primeiro, foi muito rápido, foi o policial. Olha, um acidente grave, um acidente fatal. A Catrine estava no carro com o marido e os dois filhos gêmeos. A Catrine está morta, as crianças estão internadas. O pai também, o pai das crianças, o marido da Catrine, que estava conduzindo o carro. E foi ele quem errou para a polícia. O pai dos gêmeos foi quem errou ao passar no cruzamento. O Jean, que era o motorista da Paraty, também morreu. Coloca a imagem para mim do acidente, porque agora eu vou fazer contato com a Meriê Gervásio, ex-repórter aqui do Balanço Geral, hoje apresentadora do Balanço Geral lá em Uberlândia. Ela está acompanhando esse caso e a Meriê ficou bastante comovida com esse caso, porque um homem inocente que estava certinho no trânsito, ele passou no cruzamento ali, foi atingido, o seu Jean morreu. E essa mãe, que foi levada, morreu. E agora dois filhos gêmeos ficam sem a mãe. Meriê, as suas informações direto dessa região de Minas. Boa tarde para você, Meriê. Oi, Gotino. Boa tarde para você. Boa tarde a todos acompanhando o Balanço Geral. Que saudade da equipe, que saudade de São Paulo. Gotino, esse caso deixou todos nós aqui muito abalados, estarrecidos mesmo, né? Araguari é uma cidade que fica bem pertinho aqui de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a mais ou menos uns 15 quilômetros. É uma cidadezinha pequenininha, pacata. Esse acidente aconteceu num domingo à tarde, ou seja, quando a cidade estava muito tranquila e está todo mundo sem entender se foi uma desplicência, se foi, de fato, uma imprudência pensada. O que houve? Por que o Ford Ka e por que a moto não respeitaram o sinal de páreo? Acabaram avançando e atingindo essa Paraty. Infelizmente, uma tragédia para duas famílias, né? A mãe, a Catrínia, mãe dos gêmeos, que também estavam no Ford Ka, ela morreu na hora, o que leva a gente a pensar até que estava sem cinto de segurança. As criancinhas, os irmãos gêmeos de dois aninhos, eles estavam no banco de trás e segundo a polícia, não estavam na cadeirinha. Eles estão internados também com o pai, inclusive, que estava na direção, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, um hospital que tem bastante estrutura e recursos. A gente tem a informação dos parentes que eles não correm mais risco de morte, graças a Deus. E o senhor Jean, que era quem estava na Paraty, seguindo na sua preferencial, que acabou atingido pelo Ford Ka, este sim, não sobreviveu também, morreu no local, ele foi arremessado, uma imagem muito forte, inclusive, ele é arremessado da Paraty, a porta se abre, ele também não usava o cinto de segurança, e ele bate numa moto que está estacionada bem em frente a este bar. São muitos elementos que esse vídeo traz para a gente. na porta desse bar, uma moto tinha acabado de chegar com um homem que entra, e aí, segundos depois, esse acidente acaba acontecendo, as câmaras de segurança registraram toda essa situação, e nós ficamos lamentando, todos nós, o fato dessas crianças agora crescerem sem oportunidade de terem aí a companhia da mãe. Eu, como mãe, inclusive, Gotino, confesso para você que um dos meus maiores medos, se não o maior medo, é perder a vida, não poder acompanhar os meus filhos crescerem. Então, assim, estamos todos muito abalados com isso tudo e aguardando agora uma investigação. Existem possibilidades diferentes ali que não tenha havido só uma distração, mas a gente vai esperar que a polícia investigue. E tem também uma outra possibilidade que pode ser o motorista do Ford Ka ter sido induzido ao erro, porque a moto vem, passa no par e logo em seguida ele vem atrás. Enfim, a gente vai precisar esperar que este homem saia do hospital para que preste o depoimento e explique o que de fato aconteceu. E só resta lamentarmos, né? Essa dor que hoje atinge duas famílias. Um beijo, Gotino. Obrigada. Tudo de bom para vocês. E você trouxe um elemento que eu não tinha visto. A moto passa errada também segundos antes e não atinge o carro e não é atingida. A outra imagem é melhor. Talvez o motorista do Ka, eu tinha falado do Gol, mas é um Ka, ele tenha sido induzido ao erro, porque ele vê o carro passando, ele vê a moto passando e ele passa junto. Só que tinha um par e ali talvez ele não tenha percebido. Pode ser, Gotino. É uma observação muito importante, né? A moto está indo em velocidade, ele não vê nada de freio da moto, acaba também não percebendo aquela escrita no piso ali, na faixa de rolamento, escrito pare, e aí o acidente acontece. Bom, deixa eu deixar um abraço aqui para a Meriê Gervásio. A Meriê era repórter aqui do Balanço Geral, hoje apresentadora de sucesso lá em Uberlândia. Um beijo para a Uberlândia. Eu gosto muito do Praia Clube, que é o time de vôlei feminino. Eu gosto bastante. saiu do Balanço, está apresentando lá em Uberlândia. Fico feliz demais de ver os nossos profissionais crescendo. Juliano Marcos foi repórter nosso aqui, fazia umas matérias, que figura maravilhosa. Hoje apresenta Balanço lá em Campinas. Nós temos o Polito lá em Florianópolis, Santa Catarina também, trabalhou com a gente aqui. Temos também o Matheus Furlan, está lá em Curitiba hoje, está no Paraná também, comandando o Balanço Geral. O pessoal que trabalha com a gente aqui e vai crescendo e vai ganhando o Brasil aí. E a gente vai balançando geral em todo o país. Bom demais!